Pronto pra fogo, eu e você Nem o Google acha, bebê Pra quem perdeu, pesquisa, é Nem o Google acha, bebê Pode tentar procurar, dúvidos se me achar Ela vem e manda o furtivo Eu oculto bem consigo Igual os crocos de rodela pra esse que eu porto O que não vai achar, sou eu que vou portar Por essa mulher eu compro uma ilha em Tóquio Só pra nós se amar, com ela eu vou go Nem vai descobrir, não faz assim, não cola assim, confia em mim Tudo com ela que eu faço é secreto Se é nervoso é melhor tu desistir Nem vai descobrir, não faz assim, não cola assim, confia em mim Se tu quiser congelar pra minha barra A localização não vai mais Nem o Google acha, bebê 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 Isso é verdade Aposto aqui no hotel eu vou passar no ecologia Cheio de dinheiro e espécie na minha necessidade aflada Com 10 mil que eu ganhei pra fazer campanha no raconte Meu estilo de vida tá se transformando em rote O que permite eu deixar minha banada ainda mais forte Mas quando ela permite que eu bote até machucar Ah, bicho eu tô afogado, há vários querendo dar o bote Eu só penso na família, no confronto e no meu dote Com a minha tatuá, tô fazendo uma lote Yeah Affiliçado Pronto pra fogue Eu e você Nem o Google acha, bebê Pra quem perdeu Pesquisa, é Nem o Google acha, bebê 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 Recalculando a rota Pronto pra fogue Número Tronto pra fogue